Miguel Cordeiro é um artista inquieto, verborrágico. Os desenhos e pinturas trazem uma marcante referência à cultura pop ao cotidiano da cidade. Eu uso todo tipo de material. Eu uso madeira, eu uso material de ilustração de revista, eu uso desenho. Eu aproveito tudo que está ao meu alcance e que eu acho que dá para ser processado. O meu trabalho tem muita influência nessa coisa da arte pop. A arte pop se aproveita das referências, das apropriações e dos signos urbanos. Então tudo isso faz parte do repertório. A pop arte foi um movimento artístico que surgiu no final da década de 60 em Londres e Nova York e que se espalhou pelo mundo. O movimento propunha a quebra de fronteiras entre arte e cultura popular massiva. Andy Warhol ficou conhecido como um dos ícones da arte pop. No Brasil, a pop arte assumiu uma postura irônica e contestatória ao regime militar. Apesar da influência, Miguel nega que haja um questionamento político na sua obra. Eu não faço julgamento. O meu trabalho não é um julgamento. Muitas vezes as pessoas interpretam como uma crítica à sociedade. Não, acho que não. Eu sou como se fosse um repórter do cotidiano, um repórter visual do cotidiano. Embora prefira se dissociar da militância política na arte, Miguel Cordeiro ficou conhecido pelas pichações feitas por Faustino, uma espécie de alter ego do artista. Quando eu comecei a fazer os grafites de Faustino e tal, comecei a grafitar a rua, a pichar a rua, era mais ou menos uma influência do movimento punk. Não apenas o movimento punk como coisa musical, mas o movimento punk como uma questão cultural, que era um prolongamento da coisa da contracultura, que sempre foi também muito presente. Não se pode separar o grafite desse pensamento subjacente do rock, porque o que é o grafite é uma expressão plástica, mas é como uma espécie de acorde de guitarra com distorção, com todo esse aparelhamento de gritar algo de não ser politicamente correto. O grande barato do Miguel Cordeiro, que as pessoas também não destacam dele e que pra mim é muito forte, é que independente dele ser o cara que criou o Faustino, que é um personagem genial, ele também era um grafiteiro de imagens, ele fazia coisas gráficas, recortes bonitos na cidade. As pessoas sempre veem o Miguel Cordeiro mais como o Faustino, mas além disso tem o lado gráfico, tem o lado também de que ele escreve, eu vejo no Facebook os textos, tem o lado músico dele também, ele fez parcerias com o pessoal do Camisa de Vênus. A minha geração que cresceu nos anos 70, o rock era como uma válvula de escape, porque a gente vivia um tempo que era muito esquisito, a questão da censura, a ditadura e tal, então o rock era uma forma de você encontrar uma boia no meio do oceano. Tudo bem, Mr. Lonely, mas você não vai usar o ar! Justo no ar! Ninguém pensou que você morava nas ruas, mas agora você vai ter que usar o ar! Justo no ar!